Receita de hoje, pessoal, que receita top! Porque é boa para o final de ano, boa para o Natal, boa para esse calorão. É pudim de sorvete com uma geleia de morango que fica uma delícia, pessoal. Então fiquem por aí e roda a vinheta mais linda do YouTube. Fala, pessoal! Sejam todos bem-vindos ao canal Receita em Casa. Eu sou o João Pedro e como vocês já viram, a receita de hoje é uma delícia. Pudim de sorvete, eu sou apaixonado, tu é, né amor? Muito! Muito! E com geleia de morango, olha só que delícia! Isso é sensacional! Sensacional! Ótimo para o Natal, né amor? Perfeito! Porque, olha, é um calorão em qualquer lugar do Brasil no Natal, né? Então se tu se inscreveu nesse canal, ativou o sino, comentou, compartilhou, fez tudo o que tinha que fazer aqui, vamos lá para o fogão para preparar essa receita, vem comigo! E aqui na panela a gente começa colocando 400 gramas de morango, tá bom? Já estão picadinho, pode ser inteiro, eu piquei, preferi picar. E meia xícara de açúcar, coloca aqui, pode ligar o fogo. E agora aqui, pessoal, é só ir sempre mexendo até virar uma geleinha, que já já eu mostro para vocês, tá bom? E essa espuma aqui, pessoal, que vai criando a geleia, a gente vai retirando por cima para ficar uma geleia bem brilhosa, tá bom? Então vai retirando com bastante cuidado só a espuma, tá? Geleia pronta, pessoal, ficou top demais. Agora a gente vai colocar na forma, então vem comigo! Em uma forma de 22 centímetros de diâmetro, coloca toda a geleia aqui, tá? Coloquei a geleia aqui, agora, amorzinho, a gente vai levar para o congelador para a gente fazer a outra parte do nosso pudim, então vem comigo! Na panela a gente começa colocando 3 gemas de ovo, não se preocupem que, é claro, a gente também vai utilizar, tá? Dá uma misturadinha para desmanchar bem a gema de ovo e já entra com uma caixinha de leite condensado. Mistura muito bem aqui de novo, misturar bem a gema com o leite condensado e não fica com gosto de ovo, você pode ficar bem tranquilo quanto a isso, né, amor? Não, amor, ele ficou um gostinho muito gostoso. Muito gostoso, falou a verdade! Misturou bem, 200 ml de leite, vira tudo aqui. E agora sim, pode ligar o fogo aqui e a gente vai sempre mexendo até ficar em ponto de mingau, tá bom? Já, já mostro o ponto para vocês. Vai raspando no fundo, nas laterais, uma colher de silicone ajuda muito nessa parte aqui, né, amor? Aham, amor! Bom, pessoal, eu fui mexendo e rapidinho já chega nesse ponto de mingau aqui, ó. Tá nesse pontinho de mingau aqui, já pode desligar o fogo e a gente vai para a mesa para finalizar essa receita, né, amor? Finalizar não, porque a gente só finaliza quando come, né? Uhum, vamos lá! E aqui em um bol, coloca 3 claras de ovo e 3 colheres de sopa de açúcar. Uma, duas, três. E eu utilizei ele refinado e refino no liquidificador, tá bom? E eu acho melhor com refinado. Recomendo fazer com refinado, tá? E agora a gente vai bater até ficar em ponto de neve. Dá uma misturadinha assim para não saltar, tá? E agora sim, bate muito bem. Já bateu muito bem, ficou em ponto de neve, ó. Agora eu coloco uma caixinha de creme de leite aqui e mistura muito bem com o fuê, pode ser com uma colher também, tá? Meu bol tá meio pequeno, mas vai dar tudo certo, né, amor? Vai dar certinho, amor. Misturou bem aqui, pessoal. Agora eu coloco todo o nosso creme que a gente cozinhou lá no fogão. Ih, transbordou agora, né, amor? E agora é só misturar muito bem de novo, com bastante cuidado, porque agora ficou cheio, né, amor? A gente vai misturando aqui que você mistura tudo. Já misturamos bem, pessoal. Agora a gente vai pegar ele no congelador, né, amor? Tá, já tá pronta a nossa geleia. Agora é só virar tudo em cima daquela geleia, levar pra congelar. Daí tem que esperar de um dia pro outro e é melhor, né, amor? Não dá pra comer hoje, gente? Ah, amor, acho que não. Dá vontade, né? Só de colher, eu acho. Tá, mostra aqui, amorzinho. Vou retirar esse daqui daqui. Tá bem firmezinha a geleia. Agora é só largar. Larga aqui em cima, ó, mesmo. Daí vai absorvendo a queda. Bom, pessoal, rapemos tudo, uau. Dá umas batidinhas assim, ó, pra ele sentar bem, se acomodar. E agora é congelador por no mínimo 5, 6 horas ou de um dia pro outro, tá bom? Bom, pessoal, o nosso pudim de sorvete já congelou, então a gente vai lá pro fogão pra soltar ele na forma, tá bom? Vem comigo. Coloquei a forma aqui em cima, só ligar o fogo e daí deixa esquentar um pouco. Quando ele estiver bem soltinho assim, ó, tu vai ver que ele vai estar solto em toda forma. Pode tirar e desenformar. Ó, pessoal, pega ele aqui, ó. Dá pra ver o movimento ali, amor? Não, amor, não é? Ele balança ali um pouquinho, ó. Balançou assim, ele já tá solto, dá pra bastar uma faca nas laterais se quiser e agora a gente vai levar lá pra mesa pra desenformar. Bom, tá aqui nosso pudim, pega um pratinho e só vira assim. E espera ele descer por conta, tá bom? E já desceu, pessoal. E olha só essa delícia, amorzinho! Nossa, amor, ficou muito lindo! Muito top, ó, só vamos lá tirar uma foto, amor. Vamos tirar aquele pedacinho, pessoal. Ai, olha só a cremosidade, amor. Nossa, amor, deve ter ficado uma delícia, né? Com certeza ficou, ó, só. Credo, amorzinho! Que perfeição aqui, ali. Que lindo, amor. Que lindo, não? Vou botar ele aqui, com muito cuidado. Amorzinho, olha só. Ai, é sorvete mesmo, amor. Vou dar a primeira pra ti. Hum! Que delícia, amor. A colher foi tão grande que deu pros dois, não, ó? Aham. Olha só, pessoal, não ficou muito top. Agora vamos lá dar um tchau pro pessoal e comer essa delícia. Ai, amorzinho, são sacrifícios da vida. Hum! Hum! Ficou uma delícia, né, amor? Ah, bota delícia nisso aqui, amor. Ah, tá louco, ficou muito top, olha. Pra fazer no Natal, né, amor? Uhum. Perfeito. É a receita ideal pro Natal, pessoal. Então, eu só tenho a agradecer a presença e paciência de todos mais esse vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau! Hum! Hum! Tchau, tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto